No próximo bloco, o concurso do jeans mais sexy do Brasil. E mais, Emílio Santiago. Você pode achar que ele fica sexy com o seu batom, mas ele não. Novo Maybelline Great Wear, batom de ultra fixação, a cor que fica. Contém vitamina E e tem triplo condicionamento. Não resseca, não mancha. Uma cor perfeita por horas e horas. Nos tons da moda, em 36 cores vibrantes, que seus lábios vão amar. Esse batom é ótimo. Novo Great Wear de Maybelline. Ela tem algo mais. Ela é Maybelline. E ontem que eu peguei meu filho com uma revista de mulher pelada. Fui ser de castigo na cozinha. Não quer ver uma pelada? E caí olhando a geladeira que seu pai comprou. Tem freezer, tem descongelamento, tem nada. Pela dona. Oito anos, menina, pode? Novos duplex Frost Free Brastemp. Uma linha de refrigeradores com tantas inovações que só a Brastemp poderia ter feito. Brastemp. Não tem comparação. Brastemp. 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 Intimidade. O novo álbum de Joana. Nunca olvidarei o momento em que eu te conheci. Os grandes boleros de todos os tempos na voz de Joana. Que quando, como e donde, vou sempre responder. Intimidade. Já nas lojas em CD PMG. Sabe por que eu tenho tic-tac sempre comigo? É simples. Um tic-tac refresca meu óleo por duas horas. E tem menos de duas calorias. Assim, eu tenho duas horas do pescoço de tic-tac em menos de duas calorias. Não é demais? Nutrilatina apresenta Megamass. Seu corpo na sua melhor forma. Megamass tem proteínas, vitaminas e minerais. Megamass tem tudo o que seu corpo precisa. Novo Rexona X-Stream. Garante a proteção seca que você precisa. Novo Rexona X-Stream. Eficácia além do limite. Ai, filha. Você tá uma moça. Daqui a pouco casa. Aí você vai almoçar com seus filhos e vai pegar seu pãozinho. E ele vai tá assim. Que nem esse. Porque seus filhos tiraram todo o meu. Sazon. Quem ama, usa. Pérola Negra. Você nunca me disse Que amo Mas também não disse Rosália descobre o paradeiro de sua filha renegada. O nome dela era Pérola. Pérola fica desesperada. Será que ela suspica de um rio? Mas a garota não se emenda e resolve pregar uma peça em Tomás. Que canalha, não. Pérola Negra. Amanhã, logo após Tic Titas. Pérola Negra. Pérola Negra. Pérola Negra. Pérola Negra. Pérola Negra. Pérola Negra. Pérola Negra.